Oi, amores! Vamos pregar o zíper do vestido. Olha que o pingentinho tá virado pro lado direito do tecido. Eu começo com ele na parte de baixo, bem na onde que eu vou dobrar a barra. Eu vou alfinetar ele todinho, sem pegar a parte do forro. Bem na marcação que eu tinha feito do zíper. Onde que eu quero o zíper. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou medir pra ficar do mesmo tamanho na barra, pra não dar erro. Dessa forma, marquei. E vou colocar os alfinetes também, como eu fiz do outro lado. Na parte da cintura, eu tô tomando cuidado pra que dê certinho a costura que tem de união na cintura. Pra não ficar uma mais pra cima ou mais pra baixo. Aí eu vou olhando e vou vendo se tá ficando certo. Até dar certo. Vou fazendo isso até dar certo. Agora sim. Alfineto todo. A parte de cima também tem que dar certinho. Se tiver maior um lado que o outro, vai dar errado. Tem que se manchar e consertar. Eu vou usar uma sapatilha pra pegar zíper comum, um zíper de metal. Essa, ela é a P363, se não me engano. Mas só que ela não prega direitinho. Tem uma outra que prega melhor. Eu vou colocar pra vocês na postagem, no blog, a foto. Esse eu tô usando provisoriamente, mas eu não gosto. Mas é pra vocês que não fica bom. Aí eu começo a parte de cima. Sempre arremato no começo da costura. E vou até o final. Olha pra vocês verem que não ficou bom. Agora vamos fazer o outro lado. Ficou bem aberto. Olha, eu quero mais junto. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a sapatilha normal que eu uso na máquina. Como eu tenho prática, eu consigo pregar. Eu vou colocar a sapatilha normal e vou costurar bem próximo aos dentes do zíper. Ah, desse jeito que eu faço. Às vezes sai, eu volto e coloco de novo bem próximo do zíper. Aí ele fica assim. Bem mais juntinho. O vestido, depois de pregar o zíper, vai ficar dessa forma. Agora vamos fechar o forro. Eu pego a parte do zíper, dobro ele, assim, tá vendo? E bem na parte que tem a emenda do forro e do tecido vestido, né? Eu dobro bem na emenda mesmo. Se você tiver dúvida, você coloca um alfinete e olha se dá certinho. Eu vou usar a sapatilha que eu usei, aquela primeira, porque pra pregar a parte do forro ela dá certo. Aí a peça vai ficar, quando pregar no forro dessa forma, vai ficar pra dentro da costura. Não vai ficar visível, vai ficar embutida. Aí eu vou fazer, no começo, eu começo costurando, eu mesmo rodando a alavanca pra não correr o risco e quebrar a agulha, devido aos dentes de metal do zíper. Aí eu vou até o final do zíper. E o forro tá preso na parte do vestido. Eu faço isso dos dois, dos dois, eu faço isso com os dois lados. Aí vai ficar assim, ó, todo escondidinho a costura. Por dentro. Fica embutida. Tá vendo que o forro tá do mesmo tamanho da parte de fora? Da parte do vestido? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o forro pra ficar do comprimento que eu quero o vestido. Então, o excesso eu vou tirar ele, vou cortar. Vou vir aqui na máquina. Vou costurar aqui. Aí eu vou lá na máquina. Eu vou dobrar assim e um pouquinho. Aqui, assim. Lá na máquina, eu vou dobrar aqui. Que é esse comprimento que eu quero, né? E... Mais assim. E aqui, eu vou sobrepor. Vou mostrar pra vocês. Aí na hora de costurar, o forro vai ficar pra dentro, tá? E esse aqui vai ficar pra cima. Vou toda fazer a mesma coisa. Aí a barra vai ficar assim. Aqui ficou torto. Eu vou ter que consertar. Ó. Vou ter que consertar. Aí passar. E vamos para o topper. Eu vou deixar assim o molde, assim, do topper. Porque senão eu vou saber qual que é a parte. É... Qual que vai ficar no centro da frente. Qual que vai ficar na lateral. E assim eu sei, ó. A direção certinha do molde. Então, o doce daqui, então, ele vai ficar assim. Eu começo costurando pelo bojo, né? Veja que eu deixo ele certinho pra união das costuras. Com a numeração que vem no molde. Aí eu começo costurando uma parte. Pego duas peças e costuro. E vou fazendo isso nas outras peças. E vou colocando ela, né? Costurada no canto. E de forma que eu vou saber qual que vai ser pra parte central da frente. E qual que vai ficar na lateral. Porque os bojos são bem parecidos e pode confundir. Porque eu sobreponho um sobre o outro. Pra não ter erro. Erro. Agora eu vou passar a costura na parte do decote, né? Que seria o decote do bojo. E também fazer a costura unindo a parte inferior. Uma costura na barra, na parte, nas partes de cima. Como vocês podem ver. É, a filmagem, eu tava filmando, não, não... Eu estava filmando, mas a câmera não gravou. Eu achava que eu estava filmando e não foi filmado. Então, eu já estou na parte do pés ponto. Eu pés ponto ele todinho. Com essa distância que vocês estão vendo. E coloquei um elástico dentro também. É, puxando um pouquinho, só. E essa parte também não consegui... Eu achei que tava gravando, também não gravou. O bojo, eu corto a pontinha dele. Eu corto essa pontinha. E vou encaixando ele dentro do... Entre as duas partes. Do forro e a parte de fora. Dessa forma. Agora eu vou e passo uma costura contornando. Pra que junte as duas partes. E nesse caso, não tá pegando o bojo. Porque o bojo é menor do que... A parte do tecido. Então, ele vai ficar solto dentro do tecido. Entre as duas partes. Foi uma pena que eu não consegui gravar eu pregando o elástico. Mas, posteriormente, eu vou gravar pra vocês. Se vocês tiverem dúvidas, eu só deixo o comentário. Eu achei que a câmera tava gravando e fui ver e não tinha gravado. Agora, vamos pregar o bojo. Começando pela parte central. Ou pela parte lateral. Eu tentei costurar o bojo em cima da parte inferior. Mas, não deu certo. O melhor foi eu costurar. Colocar a parte inferior em cima do bojo. Ficou melhor. Encaixou melhor. Se você não tem prática, você pode alfinetar. Tá? E costura os dois bojos da mesma forma. Sempre cortando as linhas. Não esqueça de cortar as linhas. Pra não ficar aquele monte de fio pendurado. E deixar a costura feia. Agora, vamos pegar o viés de colocar a barbatana. Né? Próprio pra lingerie. Eu vou usar esse tom de rosê. Porque é o único que eu tô tendo. E também é difícil de achar essa cor desse... Desse tecido que eu... Desse tecido. Aqui na cidade. Então, vamos lá. O bojo tá pra cima. Eu vou pregar bem... Bem... Praticamente em cima da costura que eu tinha feito anteriormente. E vamos até o final. Sempre cortando as linhas. Agora, vamos cortar o excesso de tecido. E vamos despontar o outro lado. Pegando a parte inferior. Pegando a parte inferior. Tchau. E aí E aí Agora despontamos também no outro lado. Para ficar assim, desponto duplo. Agora vamos colocar a barbatana. Um lado já coloquei, pode colocar o outro lado. Colocamos a barbatana próprio para bojo, para sutiã, né? Barbatana em aro. E depois de colocar a barbatana, vamos na máquina com ponto zigue-zague. E fazemos zigue-zague para fechar, para que a barbatana não saia nesses pontos. Messa ele para ver se tem uma largura boa. Aí você pode pregar o cochete que é vendido ao metro, como é indicado na revista. Ou pregar cochetes, como eu vou fazer aqui agora. Eu como não quero cortar o excesso, dobrei e estou alinhavando. Vou fazer esses alinhavos nos dois lados, mas primeiramente do lado. E vou pregar o cochete, quatro cochetes. E aí E aí E aí E sempre medindo para ficar com distância parecida, não ficar muito diferente a distância. Do outro lado, eu não vou pregar a argolinha do cochete. Eu vou fazer com a linha, com o ponto caseado. É só passar a linha umas duas, três vezes e depois vim caseando. Eu uso assim porque se colocar a argolinha, a argolinha vai ficar aparecendo demais. Dessa forma fica fácil. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva porque vai vir muita novidade. Não se esqueça também de entrar na fanpage Camaleu Atelier de Costura e também no blog. Porque no blog eu sempre coloco algum complemento do vídeo ou tem algumas postagens que não tem no vídeo. E tem vídeos que também não estão no blog. Então, vocês podem estar acompanhando. E as novidades eu sempre coloco na página no Facebook Camaleu Atelier de Costura. Então, é só você sair entrando lá que as novidades eu jogo. Eu mostro lá para você. Porque lá eu coloco todas as novidades. Tanto no YouTube, tanto no blog. E novidades também que eu não coloco, né? Só coloco exclusivamente para quem está seguindo no Facebook. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau.